Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Sempre estou trazendo nos meus vídeos dicas, ideias e sugestões para compartilhar com vocês. E já vou pedir que você fique comigo até o finalzinho desse vídeo, porque as dicas de hoje, as sugestões de hoje, estão incríveis para vivenciar na sala de aula de maneira leve, divertida e prazerosa. E se você é daquelas professoras que querem deixar aí sua sala de aula interativa e lúdica, então você chegou no canal certo. A primeira dica, eu estou trazendo aqui, olha só esse nilho, que maneira incrível, olha só que fantástica essa atividade para vivenciar na sala de aula. Então, o que iremos trabalhar nessa atividade? Iremos trabalhar coordenação motora fina, a concentração, a atenção, iremos trabalhar as cores, além do tema junino. Essa é a primeira dica que vou estar deixando aqui, no finalzinho desse vídeo, as três ideias de como você vai confeccionar. Os recursos, meus amores, como sempre, os mais fáceis possíveis. As três atividades, você precisará apenas de fita durex grossa, de papéis coloridos e tesoura. E não esquecendo que iremos utilizar também a cola para vivenciar essas três atividades. Então, vamos lá, primeira atividade, ok. Antes que eu esqueça, com muito carinho, eu já vou pedir para você dar aí o seu joinha. Não esquece de comentar aqui nesse vídeo, de compartilhar nas redes sociais com as amigas e não esquece de se inscrever aqui no canal. Só assim vocês saberão quando estou chegando com dicas, ideias e sugestões para compartilhar. Vamos para a segunda ideia. E esta fogueira, olha que coisa mais linda. Então, meus amores, fala sério. Se a turma não irá amar confeccionar. E aí você vai trabalhar também coordenação motora fina. Atenção, concentração, vai trabalhar as cores, vai trabalhar aí também lateralidade, entre outras habilidades. Então, essa é a segunda ideia que também vou estar deixando como confeccionar aqui no finalzinho desse vídeo. E a terceira ideia, essa é fantástica demais. Olha só. E esse balão aqui junino, olha só. Que coisa mais linda. Vamos trabalhar aí as mesmas áreas e habilidades com a turma na sala de aula. E aí você vai precisar, sabe, aqueles confetezinhos. Eu acho que é confete que decoramos ali, colocamos ali em cima do bolo para fazer a decoração. Só que esse daqui é de estrelinha. No finalzinho desse vídeo estou mostrando como que você vai confeccionar essa atividade. E aí, eu espero que vocês tenham gostado dessas três dicas para trabalhar em sala de aula. Então, amores, já vou pedir que você não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma dessas dicas, ideias e sugestões. Então, amores, espero que vocês tenham gostado dessas três sugestões. Fiquem agora com o passo a passo. E não esqueçam que estou deixando também aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso de atividades lúdicas que está com a promoção incrível esse mês de junho com 20% de desconto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto